E o porquê que desmoronou isso aqui? Vocês viram que quando começou o trem, chegou, isso aqui vibrava? Eu tava ali dando sinal, né? Pra cá não tava. Foi mexer lá, o sinal parece que veio pra cá. É... Ainda tá. Será que não é por causa dessa vela? É data? Qual que é a sua idade, amigo? Doutora. Vocês vieram aqui por causa da essência que tinha ainda do local? Isso que eu pensei. Drules. Drules? Drules? Gostoso. 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 Não esquece do like, de compartilhar o vídeo aí, que isso ajuda bastante. Gostoso. E se eu for a sua idade. Well, Tenta. Obrigado.